Em nome de vida moderna, intimidade com elegância, meu parceiro Nenzi também, plantão gelado, pio doce, baranhão, se queira variedades, essa é pra nós! E Gaspar! Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, vem! Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, só tô virando cor! Olha que a tampa levantada, mulher dançando piseiro e eu bem aqui, comigo de madeira Olha que a tampa levantada, mulher dançando piseiro e eu bem aqui, comigo de madeira Picanha tá no fundo, cerveja bem gelada, não quero saber de nada Picanha tá no fundo, cerveja bem gelada, não quero saber de nada Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, só tô virando cor! Olha que a tampa levantada, mulher dançando piseiro e eu bem aqui, comigo de madeira Picanha tá no fundo, cerveja bem gelada, não quero saber de nada Picanha tá no fundo, cerveja bem gelada, não quero saber de nada Quero mandar um alô especial, meu parceiro Jailson, meu parceiro Laércio Rios, esses caras só moral! Alô Zé Nô Dias, DJ Trico, alô DJ Diego, você daqui é pra nós! Vem comigo assim! Bota essa mulher pra dançar, dança com mim, aquela menina ali ó, dança com mim, vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, só você, vai! Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, tira o pé do chão Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, só tô virando cor, olha que hoje eu tô de folga, não tô nem aí, só tô virando cor Vamos embora, pra você curtir um dos teclados ao vivo, pra você curtir ao vivo Vamos embora sim menino, oi Vem Vem E você pensou que ia me enganar, tarinha de santa recatacular, mas se deu mal comigo não rolou, na escola que ela veio Eu fui professor, e tu quer dinheiro, tu vai trabalhar, eu não sou teu pai, eu não vou te bancar Olha o sucesso pra mim E amanheceu, e pode ir embora, já tem o Uber te esperando lá fora E foi um prazer, e já pode ir, se der saudade, olha que eu ligo pra ti Amanheceu, e pode ir embora, e já tem o Uber te esperando lá fora E foi um prazer, e já pode ir, se der saudade, olha que eu ligo pra ti Olha que você pensou que ia me enganar, tarinha de santa recatacular do lar, mas se deu mal, comigo não rolou, na escola que ela veio Eu fui professor, eu fui professor, se tu quer dinheiro, tu vai trabalhar, olha que eu não sou teu pai, eu não vou te bancar E amanheceu, e amanheceu, e pode ir embora, e já tem o Uber te esperando lá fora E foi um prazer, e já pode ir, se der saudade, olha que eu ligo pra ti E amanheceu, e pode ir, se der saudade, olha que eu ligo pra ti E o parceiro grila, no Zé Linhão, valeu grila, astalão é o fim Valeu galera, pra você curtir do Clube do Carnaval, do Luzinho dos Teclados 2018, pra você curtir ao vivo Vamos embora que a pegada vai ser essa, Carnaval do 2018 é conduzido os teclados ao vivo pra você Vamos embora sim A minha está bem, só não tá melhor que eu A minha está bem, só não tá melhor que eu Chamava de amorzinho, que trouxe pro meu cocô, no meio da galera só me chamava de louco Todo mundo já sabia, só queria me usar, agora que me perdeu, bora sorrir A minha está bem, só não tá melhor que eu Olha que a minha está bem, só não tá melhor que eu Olha que a minha está bem, só não tá melhor que eu Olha que a minha está bem, eu te chamava de amorzinho, que trouxe pro meu cocô, no meio da galera só me chamava de louco Todo mundo já sabia, só queria me usar, agora que me perdeu, só não tá melhor que eu A minha está bem, só não tá melhor que eu A minha está bem, só não tá melhor que eu Carnaval do 2018 é conduzido os teclados ao vivo A minha está bem, só não tá melhor que eu A minha está bem, só não tá melhor que eu E joga a mãozinha pra cima assim menino A minha está bem, só não tá melhor que eu O clima do carnaval Joga a mãozinha pra cima e vem curtir Simbora! E aí? Você morava no meu coração E o tempo todo a chave clave em suas mãos Vai entrar e sai quando quiser E fazer o que der e vier Agora você pode fechar no meu coração Simbora! E vai morar no meio da decepção Sucesso pra você Você foi Simbora! Na minha vida A pior E que linda Você foi Na minha vida A pior E que linda Agora você conseguiu ouvir Sucesso aí! E o parceiro Joel do plantão gelado Carretinha em seu moral Olha o sucesso aí Olha o sucesso aí! Olha o meuzinho! Olha o sucesso pra você Você morava no meu coração E o tempo todo a chave tava em suas mãos Vai entrar e sai quando quiser E fazer o que der e vier Olha o sucesso aí Olha o sucesso aí E vai morar no meio da decepção Você foi Na minha vida A pior A pior E que linda Você foi Na minha vida A pior E que linda Olha o sucesso pra você Ouvir Olha o sucesso A pior Vamos simbora sim O clima do carnaval Alô meu parceiro cachopa leve Alô filho de uma égua Meu parceiro Papão Fela aí também HB que vai curtir Missão dos teclados E com o preto nasci Eu sou o filho do Covid Foi o meu pai Que me fez assim Desmatelado E raparigueirinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho do doutor Aonde eu chego É a sede Noite e dia No meio da putaria Quem sabe Estourou Aonde eu chego Com as top do meu lado Sou um playboy arrumado Quando eu chego Tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido Como filho do picelzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho 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 Alô pra mim Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego com as sete notitinhas, no meio da putarinha Feibózinho estourou, estourou aonde eu chego com as copas do meu lado Eu sou um pregoia arrumado, eu vi onde eu chego Feibó, feibó Alô pra mim, chegou o doutorzinho 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 Se tu deixar dançar, mexer até o chão, até o chão E desce a bola, gostoso, empenou a mão, se pego de jeito Se começar embaçando contigo, ataca, 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 sol Se começar embaçando contigo, olha, pego de jeito Se começar bem assim, ataca, sol, goste assim Não vou mais parar, quem vai e aguenta Não vou mais parar, quem vai e aguenta Vai, malandra, eita louco, eu tô brincando com o mu Olha o sucesso, vem curtir assim Vai, malandra, eita louco, eu tô brincando com o mu Bum, 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 bum Você tá pedindo, você prepara pra dançar, presta atenção Presta atenção, vem lá e não deixa lugar E a galera bate na palma da mão Olha o sucesso, eu sei o rio Se você se rebola, gostoso, empenou a mão, eu te pego de jeito Se começar embaçando comigo, ataca, ataca, sol Se você gostoso, me diga assim, eu te pego de jeito Se começar embaçando contigo, ataca, ei Não vou mais parar, quem vai e aguenta Bora sorrir Não vou mais parar, quem vai e aguenta Vai, malandra, eita louco, eu tô brincando com o mu É com o mu Vai, malandra, eita louco, eu tô brincando com o mu É com o mu, vai, 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 malandra Olha o sucesso, você curte ao vivo Brincando com o mu E com o mu, Rocha Brasil Olha a pé, cara, cara, você curte carnaval 2018 E os teclados ao vivo Alô, pá do macarrão Alô, pincel nos teclados, cabeça de garroca Segura aí, mire É na tora Meu parceiro Rafael, meu parceiro Chaguinha, a galera de Rio de Janeiro A galera do Mandiocaba, meu parceiradão Alô, Marachal E quando eu era pequeno, mamã, mandava eu estudar Mas eu via meu pai saindo pra barriar Saía no outro dia, chegava seu real no posto Mas ele voltava assim, ó Eu disse papai, fuleiro, papai, sapato Quando eu crescer, quero ser estourado Papai, fuleiro, papai, sapato Quando eu crescer, quero ser assim Papai raparigueri, eu sou raparigueri O bloco e os safadões E quando eu era pequeno, mandava eu estudar Mas eu via meu pai saindo pra farrear Saia no outro dia, ele chegava a ser o réu no posto Mas ele chegava com sorriso e pinjo no rosto Eu disse papai, moleiro, papai, safado Quando eu crescer, quero ser estourado Papai, moleiro, papai, safado Quando eu crescer, quero ser assim, ó Papai raparigueri, eu sou raparigueri Papai raparigueri, eu sou raparigueri Raparigueri, vem raparigueri, vem novo Papai raparigueri, vem novo Papai raparigueri, vem novo Papai raparigueri, vem novo Coloco os safadões, alô Neto, alô Jean Safadão Essa daqui é pra nós Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor que só tenho aqui Me fala como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim de sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Arrocha aí E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí E esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça minha filha Esqueça aí ó Vai E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Vem baixinho Vem baixinho Vem baixinho Vem baixinho Só na bateria Só na bateria Segura aí Segura aí Segura aí Minha filha Assim tá bom Assim tá bom Vai E um alô especial Minha parceira de coração Minha amiga socorro Minha espada Essa detona de montão Pensei o dedo Pensei o do teclado E vou botar pra detona assim Alô macarrão Alô dão Oi Vem comigo assim E toda vez que você O meu peito gritando te amo Tira o pé no chão E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Valeu galera Sua fumaça É carnaval do ouvido É zoio Vamos dançar carnaval do ouvido 2018 meu filho Pra você curtir Dozinho dos teclados Ao vivo pra você Se joga Se joga aí meu filho Tá vindo ali parceiro Duas novinhas Já tô imaginando Vai rolar uma pecinha Só analisa Todo mundo pega Vambora combinar Você vai naquela ali E eu vou nessa de cá Mas vambora ali parceiro Vai Duas novinhas Já tô imaginando Vai rolar uma pecinha Só analisa Todo mundo pega Vambora combinar Você vai naquela ali E eu vou nessa de cá E eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá tudo combinado Tá vindo ali parceiro Duas novinhas Já tô imaginando Vai rolar uma pecinha Só analisa Todo mundo pega Vambora combinar Você vai naquela ali E eu vou nessa de cá Mas vambora ali parceiro Duas novinhas Já tô imaginando Vai rolar uma pecinha Só analisa Todo mundo pega Vambora combinar Você vai naquela ali E eu vou nessa de cá E eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá tudo combinado Eu disse Olha o sucesso aí A galera dos primos do forró A galera dos primos do forró Alô Giba Galera dos primos do forró Alô Rai do Arrocha Meu patrão Alô Marcinha na Alta Cruz Essa aqui é pra nós Alô Reginaldo Já chegou sexta-feira Vou ligar meu paredão E você tá querendo Vem sentir Vem E eu me amarro No teu jeito Vai descendo até o chão E você tá querendo Vem curtir meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a voz Pra curtir o outro E você tá querendo Vem curtir meu paredão E você tá querendo Vem curtir meu paredão E você tá querendo Vem curtir meu paredão Vem curtir meu paredão Vem curtir meu paredão Vem curtir meu paredão Gatinha me curtir meu paredão Gatinha me curtir meu paredão Vem curtir meu paredão Vem curtir meu paredão Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Olha a pé cada cinco Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me dê e jogou fora o que é Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Ei, não vitimina moderna Intimidade com a elegança É tudo dozinho nos teclados Ao vivo aí Cadê a volta dos 18 Alô, bá no macarrão Só que é pra quem tá apaixonado aí Se rocha, rocha, vai! Só porque viu só ex Filha pra fazer o que fez Por ela, ela apaixonada E olha, tem, não tem um mês Você não sabe quem é amor Ou não quiser, ela serviu Ela é mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas só com o filme dela Talmente tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas só com o filme dela Talmente tem coração Só porque virou só ele, de tanto faz eu tanto fez Por ela é apaixonado, olha nem não tem um mês Você não sabe quem é amor, quando quis ela serviu Ela é mulher fiel, ela nunca te traiu minha filha, nunca te traiu E a minha que não presta é você Rapariga não, rapariga não, lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não, mas só um cofio bonito Ela também tem coração, rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão, rapariga não, rapariga não Ela só um cofio bonito, ela tem coração, viu Rapariga não, rapariga só você, vai Lava sua boca Rapariga não, rapariga não Ela é só o cofinho bonito, ela tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Ela é só o cofinho bonito, ela não vem de coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas é só o cofinho bonito, ela não vem de coração Achando na paia no carnaval Vamos ver as mãos sem curtindo os rios dos teclados no clima do carnaval 2018 E essa música vai ser o sucesso do carnaval Vamos embora sim Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de calçar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Mas elas gostam de calçar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam, elas gostam A rocha sim Música Arrocha aí Eu não vou nem aí, tô afim de olhar Olha a polpa da bunda 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 aí menino Meu parceiro Zé Luiz Maridão do sítio Isso é carnaval menino Olha a polpa da bunda Olha a polpa da bunda A polpa da bunda Rocha Olha a polpa da bunda Olha a polpa da bunda Olha a polpa da bunda Aí segura menino Tostou!